O que é esse vídeo? Finalmente! Faz um ano! Na América. A gente tá aqui em um condomínio. Aqui não tem muito... Um aparecimento de um... Os Unidos, vai no Búfalo Click Tock. Opa! Acho que está ruim aqui porque as meninas jogam. Olha o que eu vou gravar. Tem mergulhos e essas coisas. Mas aqui é futebol americano. É futebol americano. Esse tá muito pequeno. Eu vou fazer um pulo. Ela vai dar um pulo. Três minutos. A gente já tá gravando faz três minutos. Que vai ser o dia da minha encomenda. Eu tava tentando gravar alguns vídeos. Eu já gra... Que é... O Playstation... É, a gente agora vai dar um... pulo... A gente não falou que é um grito. Mas... Não. só demorando um minuto pelo amor de Deus pode ser que dezembro espero que você seja deixe seu like inscreva-se em dezembro vai ter vídeo nela se no mundo da diversão também estará no então esse foi o vídeo e tchau E aí